Adeptos do candomblé fazem caminhada pela paz e fim da violência. Mais da metade dos brasileiros está com o nome negativado no serviço de proteção ao crédito. A partir do próximo mês, atendimentos do Detran e do SAC serão oferecidos no shopping da Bahia. Praticantes do stand-up paddle devem redobrar as atenções por causa de correntezas marítimas. E hoje vamos viajar a Itacaré, a cidade atrai muita gente em busca de praia e contato com a natureza. No futebol, a vitória empata e se complica no campeonato brasileiro. E o Bahia vence o Ceará e agora só pensa em libertadores. O TV Notícias começa agora. Boa noite. Mãe de Gedel Vieira Lima será julgada em primeira instância. Marluce Vieira Lima, mãe dos irmãos Gedel, ex-ministro do governo Temer, e Lúcio, ex-deputado federal, será julgada em primeira instância. A ré vai responder perante a décima vara federal de Brasília. Isto será possível porque o ministro do STF, Edson Fachin, desmembrou a ação penal 1030. No final de outubro, ela não compareceu ao interrogatório no Fórum Teixeira de Freitas, na capital baiana. Na ocasião, a defesa apresentou dois atestados médicos, acompanhados de uma recomendação para que a acusada permanecesse em repouso domiciliar por um mês. No processo, Marluce e os filhos são acusados de lavagem de dinheiro e a associação criminosa, no caso dos 51 milhões de reais encontrados pela Polícia Federal em um apartamento atribuído a Gedel, no bairro da Graça, área nobre de Salvador. Historicamente, as religiões de matrizes africanas são as denominações que mais têm sofrido ataques generalizados no Brasil contra os seus direitos. A 14ª caminhada pelo fim da violência e da intolerância religiosa e pela paz, realizada hoje à tarde, chama a atenção sobre a necessidade constante de manter a vigilância e o protesto contra os ataques da liberdade e de culto. Centenas de filhos e filhas de santos saíram pelas ruas do Engenho Velho da Federação para pedir o fim da violência e da intolerância religiosa. Esta foi a 14ª caminhada, que acontece desde 2004. Mãe Jaciara ressalta a importância do ato para os terreiros de Candomblé. É importância, é mágica, né? A gente está vivendo momentos sombrios, né? Um momento que o país passa com muita violência. Eu acredito que a partir do exemplo que esses terreiros estão fazendo, de sair às ruas pedindo respeito, embora a gente saiba da laicidade do país, mas o ódio religioso tem crescido muito. Os ataques no nosso templo sagrado estão crescendo muito. Então, eu acho que estar aqui caminhando com vários terreiros, não só daqui de Salvador, mas até de outros estados, fortalece a luta. E o importante é que saia a partir de uma ideia de uma mulher, né? Mãe Valnísia, Jairado Cobre, tem essa sensibilidade de aglutinar o povo. Então, é pedindo paz, equilíbrio para a gente seguir. Fábio Arreis, secretária estadual da Promoção da Igualdade Racial, também declarou que é preciso se ter respeito e tolerância pela religião do outro e que a caminhada é um ato de resistência. Traz a importância dessa caminhada, a 14ª de dia em ver da Federação, trazendo uma mensagem de paz, de respeito à liberdade religiosa. Nós que estamos acompanhando, através do Centro de Referência Nelson Mandela, o crescente número de casos de intolerância religiosa, sobretudo contra as religiões afro-brasileiras, terreiros de candomblé. Então, essa é uma ação pedagógica, é uma ação que dialoga com a sociedade, pedindo paz e pedindo respeito. E depois da caminhada, os participantes também puderam degustar de um caruru oferecido para quase 2.500 pessoas. Os preparativos das iguarias começaram bem cedo. Décima quarta edição de um encontro do povo de santo, em um pedido pelo fim da violência e da intolerância religiosa e pela paz. Nós estamos pedindo um direito que já é nosso, de exercer nossa religião. Mas, na verdade, o melhor desse evento é que a gente junta o povo de todas as nações, vestido de branco, para pedir paz para o mundo, que o mundo está precisando de paz. E respeito que nós precisamos, porque tolerância nós não precisamos. Porque a gente não precisa que ninguém nos tolere, só precisa que nos respeite. Desde o início, o terreiro do cobre, no Engenho Velho da Federação, é o anfitrião da caminhada. E recebe outros 20 terreiros das redondezas. Fim da tolerância, que pela lorixava Nilza, que começou a fazermos, pequenininha, saímos pelas portas, chamando as pessoas para participar, para ajudar. E hoje, 14 anos de luta. E agradecendo a Ira, né? O dono do terreiro. Essa união é muito boa, pertinente, porque a gente vem de lá para cá, nas reuniões a gente vai daqui para lá, vai para o terreiro Panha Branca, para o Tanuri, para o Anegi. Então, são vários terreiros que estão juntos para combater o ódio religioso. Este ano, foi preparado um verdadeiro banquete. Nesses caldeirões, mais de 6 mil quiabos, 40 quilos de arroz, 40 quilos de feijão fradinho, quase 50 litros de azeite de dendê e mais de 400 quilos de frango. Os preparativos começaram em junho. A gente faz reuniões para preparar tema, para preparar seminários, para providenciar, porque a gente não tem ajuda nenhuma de governo, e faquinha, e bingo, e outras coisas. Doações também de amigos, para poder preparar, como você está vendo, esse lindo e delicioso amalar, para servir para todos que virem para a caminhada. Realmente ficou tudo muito bonito. Hoje pela manhã, mergulhadores e banhistas promoveram mais uma limpeza no mar. A ação aconteceu na praia do Porto da Barra. Diversos destroços foram encontrados entre latas, garrafas pet, roupas, fios de nylon e outros materiais biodegradáveis. Um dos mergulhadores encontrou até mesmo um pneu de carro. No fundo do mar, haviam 10 objetos desse tipo. Uma tartaruga marinha com sinais de doença também foi encontrada e levada para o Projeto Tamar. 30 mergulhadores voluntários participaram da iniciativa. Já foram realizadas, desde 2010, 40 ações de retirada de resíduos do fundo do mar. O feriado desta quinta-feira repetiu o mesmo cenário. Os amantes do stand-up paddle entraram no mar do Porto da Barra para praticar o esporte. Mas é necessário ter sérios cuidados ao subir na prancha. Roberto pratica o esporte há cinco anos aqui no Porto da Barra. Ele disse que se todas as pessoas que alugassem o equipamento obedecessem as orientações dos instrutores, não teriam com o que se preocupar. A gente toma cuidado sim, porque os instrutores indicam a gente para a gente ficar dali para cá. É um esporte. Agora tem muita gente que pega o stand-up e vai para outros lugares. Esta é a mesma opinião de Yasmin, que afirma seguir à risca tudo o que é passado pelo instrutor para evitar acidentes. A equipe dá todo um suporte, não é? De colocar a prancha no mar, de dar assistência, de observar quais são os stand-ups que estão no mar, né? Para dar aquela assistência, aquele reforço, se caso aconteça alguma coisa. Este instrutor, que trabalha no Porto da Barra há dez anos, afirma que durante este tempo nenhum cliente se acidentou durante a prática do stand-up paddle. Para ele, o fato ocorrido no último sábado, quando três amigos ficaram à deriva no mar, não passou de um incidente. Na verdade, o mar, ele... para algumas pessoas, ele é meio misterioso, né? Porque as pessoas não têm o conhecimento das correntes, da vazante, da maré, da enchente. Então as pessoas se confiam em si mesmas e acabam cometendo o erro de ultrapassar. Veja a seguir, mais de 200 quilos de maconha que iriam para São Paulo foram interceptados pela polícia baiana. E mais, motoristas que seguiam viagem para o litoral norte reclamaram do aumento da taxa de pedágio. E agora vamos com imagens ao vivo da Secretaria de Segurança Pública do Estado, da Avenida Oscar Pontes, na Cidade Baixa, próximo à entrada ali do ferryboat. Trânsito intenso, mas sem retenções. São seis horas e nove minutos. A partir de dezembro, os atendimentos do Detran e do SAC serão oferecidos no Shopping da Bahia. Obras no novo espaço onde vão funcionar os serviços do Detran Bahia e do SAC, no Shopping da Bahia. A partir de dezembro, o atendimento aos motoristas e os serviços voltados para os veículos serão realizados em um pátio mais acessível. Todos os serviços hoje que são feitos aqui na sede do Detran serão transferidos lá para o Shopping da Bahia, com novas instalações, com equipamentos novos. Nós vamos aumentar a quantidade de atendentes e também com a utilização da tecnologia. A mudança não tem custos para o Estado. A volta dos serviços do SAC para o centro de compras também facilita a vida dos cidadãos. Mais de 80 servidores garantem a qualidade do atendimento prestado com hora marcada. Estamos levando para o Shopping da Bahia, retornando ao Shopping da Bahia, as unidades principais de atendimento mais demandadas pela população, que são RG, CNH, Cepreve, Planceve, antecedentes. A novidade da EGBA, que vai estar entrando nessa unidade também, com a oferta da certificação digital, que hoje é uma demanda muito procurada pela maioria dos cidadãos, por conta das necessidades que tem da certificação digital. E a novidade é essa integração com a linha de atendimento de veículos do DETRAN, que está migrando para dentro da nossa estrutura. Praia combina perfeitamente com o feriadão. E nesse clima, muita gente saiu de Salvador rumo ao litoral norte para aproveitar o sol. Nenhum aumento do preço do pedágio atrapalhou a programação. Amanhã desta quinta-feira, foi de grande movimento nas vias de saída de Salvador pelas rodovias. De acordo com a concessionária que administra a BA 099, a intensidade se deve às praias do litoral norte, como Praia do Forte, Arembepe e Sauípe. Até domingo a gente trabalhou a mais, uma hora a mais todos os dias, para poder folgar na sexta e curtir o feriadão até domingo. Aí vai a família toda? Vai a família toda. A previsão é de que passem pela rodovia mais de 160 mil veículos até domingo. O movimento só não está maior porque muita gente pegou a estrada ontem. Não foi o caso de Ricardo. Ontem foi um dia que eu trabalhei e não deu. E hoje eu estou aproveitando esse feriado para poder passear com a família. O motorista que pegar a BA 099 deve ficar atento aos novos valores da tarifa de pedágio alterada no início desta semana. A mudança faz parte da readequação tarifária anual prevista no contrato de concessão. O valor do pedágio para carros simples, por exemplo, é de R$ 6,60 em dias úteis e R$ 10,00 em feriados e fins de semana. Um absurdo, um absurdo isso. Não concordo com isso. R$ 10,00 está difícil de pagar. Muito caro. Muito caro. E quem deseja economizar tempo pode seguir para o litoral norte pela via metropolitana Camassari-Lauro de Freitas e reduzir em até 50% o tempo de deslocamento entre o final da avenida e a região de Abrantes. Os motoristas devem evitar comportamentos que podem comprometer a viagem, como excesso de velocidade, uso do álcool, ultrapassagem em local proibido e transitar em acostamento. O farol está aceso, o cinto de segurança. Fiz uma revisão do carro antes de viajar, então está tudo tranquilo. Não beber. Usar o cinto e tranquilo, né? Boa viagem. Valeu, obrigadão, meu irmão. Só divertir. A apreensão de drogas, armas e munições na região metropolitana de Salvador. E no interior do estado está entre os destaques do nosso giro de notícias. A Coelba vai fazer manutenção hoje e amanhã no sistema elétrico da rede no bairro do Palmiúdo, aqui na capital. A ação poderá afetar temporariamente a central telefônica do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Quem não conseguir acionar o serviço pelo 192, pode ligar para a central de comunicação da Polícia Militar, que atende pelo telefone 190. Quatro homens foram presos na zona rural de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, com dez pistolas de calibre 9mm de uso restrito e mais de duas mil munições. Também foram apreendidos um rádio e um telefone via satélite para comunicação com aeronaves. De acordo com a SSP, Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a ação foi um desdobramento das investigações sobre o bando, que utilizava um avião e pista de decolagem próprios para a distribuição de drogas e armas. Uma pessoa foi presa e meia tonelada de maconha apreendida pela operação realizada pela SSP e Polícia Federal. Segundo a polícia, a casa de praia localizada em Pitanga, no município de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, era utilizada para armazenar e distribuir entorpecentes. Cerca de 200 quilos de maconha que iriam para São Paulo foram interceptados pela Polícia Baiana na madrugada de hoje, em um trecho da BA 311, na região do município de Macururé, a 426 quilômetros de Salvador. O flagrante é resultado da ação de guarnições do 20º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Paulo Afonso e da Delegacia Territorial de Macururé, que montaram bloqueios na estrada com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e de armas. Os 200 quilos de maconha foram encontrados no bagageiro de um ônibus, distribuídos em sete malas. Mais da metade dos brasileiros está com o nome sujo, segundo dados do SPC. Em setembro, cerca de 62 milhões estavam negativados, o que equivale à população da Itália. O CDL é um dos aliados na negociação entre credores e devedores, facilitando a quitação dos débitos. Faz cerca de 10 anos que Elizabeth teve o nome negativado. Ela foi fiadora de um amigo que não pagou o que devia. A gente usa a boa fé, né, para poder ajudar o outro e sempre saímos prejudicados. Elizabeth saiu da negativação e não pensa mais em voltar. Mas uma boa parcela dos brasileiros está na situação contrária. O Brasil atingiu este ano o número recorde de negativados. Mais de 61 milhões de pessoas estão devendo, segundo o Serasa. O desemprego é um dos grandes responsáveis pelo cenário e faz com que os brasileiros tenham dificuldade de colocar as contas em dia. O marido de Maísa ficou desempregado há cerca de dois anos. De lá para cá, o padrão de vida da família mudou bastante. Nós tivemos que cortar algumas despesas. A primeira coisa foi tirar a empregada, paga uma faxineira de 15 em 15 dias, tiramos o transporte escolar. Eu estou levando meus filhos na escola, cortar plano de saúde, plano odontológico. Não faço mais comida em casa todos os dias, a gente fazia feira semanal, fazia aquela feira mensal. A gente compra só o necessário, que sabe que vai consumir para não perder. Tantos brasileiros com o nome sujo também tem relação com a capacidade de equilibrar as contas. Eluísa já abusou bastante do cartão de crédito. Ficou um ano com o nome em restrição, até que recebeu uma proposta do banco para liquidar o débito. Eu busquei, na realidade, eles me deram uma melhor proposta e quando eles me deram uma melhor proposta, eu paguei e cancelei o cartão. O cartão de crédito é um dos grandes responsáveis por colocar brasileiros na inadimplência. O cartão na modalidade rotativo representa quase 21% do total de devedores, segundo o Banco Central. E as dívidas bancárias, que incluem, além do cartão de crédito, cheque especial e empréstimo, apresentaram em setembro uma alta de 8,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Recebemos aqui no nosso atendimento que o descontrole financeiro é o segundo maior motivo de inadimplência e o cartão de crédito também. O cartão de crédito é o que mais aparece aqui, as pessoas estão mais endividadas com o cartão de crédito. O primeiro passo para sair do vermelho é colocar todas as fontes de renda e as despesas no papel. Reduzir os gastos desnecessários, evitar compras por impulso, evitar novas dívidas. Isso é importante para reduzir a inadimplência. Botei tudo na conta, na ponta do lápis e eu vi, da caneta, e eu vi que não valia a pena hoje comprar mais cartão de crédito. É isso aí, Jorge. Agora a gente fala de novembro negro. Museus do Estado preparam programação especial para celebrar o mês da consciência negra. As comemorações do novembro negro estão presentes nos museus do Estado. No Pelourinho, o bate-papo Memórias Negras em Salvador reuniu estudantes de escolas públicas da região no Museu Tempostal. Participaram o produtor José Carlos, o fotógrafo Lázaro Roberto e o pesquisador José Eduardo Santos. Fazer uma discussão dessa com o acervo zumbi fotográfico e com o acervo da laje dentro do Museu Tempostal é uma coisa totalmente nova. Porque o que é que você está fazendo aqui? Você está provocando as nossas narrativas mais próximas, mais nossas, com as narrativas mais ancestrais. No Solar do Ferrão, a cultura popular está exposta também até o fim do mês. A programação segue em outras unidades. O Museu Tempostal, o Museu do Kinoff e aqui o Centro Cultural Solar Ferrão. E ainda o Laboratório de Educação Digital da Dimos. Então, nós estamos todos promovendo várias atividades. A seguir tem as notícias do esporte. Vitória empata e se complica no Campeonato Brasileiro. E o Bahia vence o Ceará e agora só pensa em Libertadores. E veja também Itacaré, no sul do estado, é destino de turistas que se encantam com o pôr do sol visto da cidade. De volta com o TV Notícias, que agora fala de futebol. O Bahia venceu o Ceará e agora só pensa na Libertadores. O tricolor chegou aos 44 pontos e praticamente se livrou do rebaixamento. O Bahia começa empurrado por mais de 17 mil tricolores na arena. Os 10 primeiros minutos são de total domínio dos donos da casa. Mas é o Ceará aproveitando um cochilo da defesa adversária que larga na frente com o Carlson 1 a 0. O gol, porém, não abala o Bahia, que inicia um ablites para cima do vozão. Edgar Júnior, na pequena área, finaliza mal. Ramírez bate cruzado. Everson desvia a linha de fundo. Agora Ramírez cobra falta na área. Grole quase marca. Léo de longe solta uma pancada e exige outra grande defesa de Everson. Já o chute de Zé Rafael chega fácil para o goleiro. O Ceará responde novamente com o Carlson. Douglas salva. Depois, Elton dá no capricho para Zé Rafael, que cabeceia bonito no canto. Tudo igual na fonte. Léo Carvalho tenta para o Ceará. Ricardinho da meia lua assusta. Na grande chance do Bahia, Paulinho chuta em cima de Everson. Quando tudo parecia levar para o empate, esqueçou de um atacante para mudar a história do jogo e garantir o Bahia na primeira divisão. Edgar Júnior, de letra, nos acréscimos, faz um golaço na arena. Final, dois Bahia, um Ceará. Já o Vitória ficou no empate com o esporte e se complicou ainda mais no brasileiro. A partida terminou em 0x0 e o time baiano chegou a cinco jogos sem vencer. Quem ameaçou primeiro foi o esporte com um minuto de jogo. Lançamento, Rogério domina de cabeça e bate para o gol. A bola vai por cima. Depois, Michel Bastos cruza na área e Hernani não alcança a bola. Na verdade, furou, hein? O Vitória quase abre o placar nesse lance. Eric chuta, Maílson dá rebote nos pés de Lucas Fernandes, que não consegue concluir para o gol. E ele perde essa chance também. O esporte responde, mas a jogada ensaiada não dá certo. E na tentativa de sair do zero, Eric arrisca. Mas quem pressiona no fim do primeiro tempo é o esporte e leva perigo em duas cobranças de escanteio. Segundo tempo, com dois minutos de bola rolando, olha só o que Maílson faz quando vai repor a bola. Na hora de lançar, manda para o próprio gol, mas consegue salvar. E o Vitória volta melhor, boa chance nessa jogada de Aroca, Benítez e Heron de joelho. Na sequência, Léo Gomes arrisca de longe. Já o esporte, em cobrança de escanteio, faz Adrielson subir mais que todo mundo, mas cabeceia para fora. E antes do apito final, a melhor chance foi essa aí. Lançamento de Felipe Bastos para Matheus Gonçalves. Ele sai na cara de João Gabriel. Chuta e acerta a trave. Mas o gol não sai nem de um lado, nem de outro. E termina esporte zero, vitória também zero. Itacaré no sul do estado é uma das cidades baianas mais procuradas nesses feriados prolongados. Nossa viagem começou com o tempo nublado, chuva fina e pista molhada. O destino fica a quase 400 quilômetros de Salvador, no sul do estado. Pegamos a BR-324 e depois a 101. Passamos por municípios como Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Valença e Camamu. Depois de mais de seis horas de viagem, a cortina de vegetação da Mata Atlântica, à beira da pista, já avisa que a gente está chegando a um dos principais destinos turísticos do estado, a cidade de Itacaré. A cidade não tem uma grande população. São cerca de 28 mil habitantes, segundo o IBGE. Boa parte das pessoas que circulam por aqui são turistas. Mas tanta gente de fora aquece a economia local, como hotéis e restaurantes. Eduardo é chileno e está em Itacaré pela primeira vez. O amigo Alex é quem o leva para conhecer a localidade. Itacaré é lindo, né? As praias em forma de baía, né? E aqui a gente também tem uma mistura de classes, que é legal também, que a gente não vê em outros lugares, né? Agora vou embora a Chile, no mês de novembro. Depois posso voltar para cá de novo. Depois volta? Sim, sim, sim. É um lugar encantador, não é isso? Sim, bonito, bonito. As praias são lindas. Essas duas amigas vieram de Goiás em uma excursão. Estão aqui pela primeira vez. Clesi se encantou pelas belezas naturais do lugar. É muito lindo, não está de parabéns, né? Itacaré é lindo. Se vocês são daqui, vocês são de parabéns. Jacélia gostou mesmo da calmaria. Pensa até em vir morar neste paraíso. Eu estava até falando para o meu esposo, né? Quando ele aposenta, para a gente comprar uma casinha aqui e vir morar aqui também. Que eu gostei. Um lugar de sossego. Sossego. Além da calmaria, típica de cidade pequena, o que faz Itacaré atrair tanta gente são as belezas naturais. A Ponta do Xereu é lugar de encontro diário de dezenas de pessoas que vêm acompanhar a beleza do Pôr do Sol. Quando o segundo Sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Quando o segundo Sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas O TV Notícias fica por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Tchau. Tchau.